Fala pessoal, hoje eu estou aqui em Maringá, estou aqui no Parque do Japão, é um parque muito legal, tem muitas carpas, enfim, um visual lindo, final de tarde agora, o sol já está se pondo, e eu estou aqui passeando com a minha família, curtindo com a minha família, e eu quis gravar esse vídeo para falar com vocês, porque esse tipo de viagem que a gente faz durante uma semana, duas, três, às vezes um mês fora de casa, só é possível se você empreender. Então, qual a diferença entre ser CLT e empreender? Cara, não existe nenhuma outra chance para você ter uma vida confortável, para você ter uma liberdade financeira se não for empreendendo, eu não conheço nenhum rico que seja CLT, não que isso é uma regra, não que você tem que, para você ser feliz, você tem que empreender, não, mas para você ter liberdade financeira você precisa empreender, e pensa no empreendedorismo como alguém que planta laranjas, vamos lá, você quer entender isso mais ou menos? O cara que empreende, ele tem um campo vasto, ele tem muito trabalho e demora um pouquinho para ele colher os frutos, não é de uma hora para outra, então isso é empreendedorismo, você vai lá, vai preparar o campo, preparar a terra, vai plantar as árvores, até elas crescerem e darem seus frutos, você poder comercializar esses frutos demora um pouco, mas quando você começa a comercializar, aí o dinheiro vem em grande escala, tá? Então isso é empreendedorismo. E o que é o CLT? O CLT é aquele que não quer esperar, não quer plantar, não tem condição de ter a terra, de arar a terra, e precisa de ter um retorno imediato, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para quem plantou as laranjas, por uma pequena fração dessas laranjas, ou seja, a pessoa que empreende quem plantou as laranjas, é quem tem o total dessas laranjas, mas sozinho ele não vai conseguir dar conta de todo o recado, de colher todas as laranjas, isso demoraria muito e ele teria muito trabalho, então o que ele faz? ele põe pessoas para colher as laranjas em trocos, uma pequena fração dessas laranjas, só que as pessoas que colhem as laranjas, tem um retorno imediato, tá? Que é o salário mensal, você começou a trabalhar, já tem salário, muitas vezes empreendendo, você não vai conseguir ter um retorno já no primeiro, segundo mês, tá? Vai demorar um pouquinho, só que quando o retorno vier, você tem esse tipo de liberdade que eu tenho hoje, de poder viajar com a minha família e ficar 15, 20 dias fora de casa, tranquilamente, com a minha sobrieteria rodando, com tudo rodando, sem problema nenhum, tá? Essa é a diferença entre empreender e ser CLT, não há problema nenhum se você quer ser CLT, se você quer prestar concurso público, por exemplo, não tem problema nenhum, tá? Só que liberdade financeira somente empreendendo, se você quer ter essa liberdade, você tem que empreender, não tem jeito, tá? Isso eu aprendi na prática, eu tinha dificuldade, inclusive, quando eu comecei a empreender, de soltar o doce, vamos dizer assim, né? Eu tinha um apego muito grande com a minha primeira sorveteria e eu não conseguia soltar a sorveteria. Aí a minha esposa acabou me obrigando, entre aspas, a ter uma funcionária, foi aí que eu entendi, que eu preciso dos funcionários CLT para girar o negócio, mas eu tenho que ser sincero com você, tá? Se você quer mesmo crescer a sua vida financeira, quer ter resultado diferente, você vai ter que empreender, não tem jeito, tá? E não há nada de errado se você quiser ser CLT, cara, não é isso que eu estou falando, tá? Se você está feliz assim, não tem problema. O que eu quero dizer é que para você ter resultados financeiros maiores, somente empreendendo, porque quando você é CLT, você vende o seu tempo, vendendo o seu tempo, o seu tempo é limitado, mesmo que você trabalhe 24 horas por dia sem dormir, sem comer, você vai ter um valor X todos os meses e não tem como escalar. empreendendo, você escala, tá? Então essa é a diferença de empreender e ser trabalhador CLT, com carteira registrada, tá? Então eu estou aqui sempre para estimular você a empreender. Longe de mim de querer dizer para vocês o que vocês devem ou não devem fazer, mas fica aqui a minha opinião para você, tá? Se você quer transformar a sua vida, é hora de empreender. E aí sim, você vai ter resultados diferentes. Não é fácil, mas é simples, tá? Ser simples não quer dizer que é fácil, tá? Mas é muito gratificante. Eu estou nesse paraquê aqui agora, curtindo com a minha família. Para que lindo, ó. Dá uma olhada. Daqui de Maringá, a gente ainda vai para Foz do Iguaçu, depois eu vou para Argentina, depois a gente vai para o Paraguai, enfim, a gente vai fazer um tour e provavelmente ainda vou para Florianópolis e essa viagem só vai acabar quando a família cansar. Tudo isso graças ao empreendedorismo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa aí seu like e se inscreva aqui no canal, beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo.